Apresentarei neste post os 10 melhores episódios da série Anos Incríveis, exibida originalmente entre janeiro de 1988 a maio de 1993, com um total de 115 episódios divididos em 6 temporadas. 38 semanas atrás vocês chegaram aqui como um bando de molengas. Agora vivem. Estão saindo como verdadeiros atletas, musculosos. Anos Incríveis foi uma série sobre um garoto que cresceu no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, mais precisamente de 1968 a 1973. As histórias são contadas por meio das reflexões de um adulto Kevin Arnold, de 30 e poucos anos de idade, que relembra seus anos de adolescência enquanto crescia, com uma narração expressando os pensamentos dele garoto e adolescente entre os 12 aos 17 anos. Cada ano na série ocorre exatamente 20 anos antes de ir ao ar, 1988 a 1993. A série foi basicamente uma lembrança calorosa e vívida de uma época e lugares inespecíficos, onde ele morava com sua família em um típico local de classe média suburbana americana. Não há como negar isso. Eu cresci no subúrbio. O menino em questão, Kevin Arnold, tem um irmão mais velho abusivo chamado Amy, uma irmã mais velha hippie chamada Karen, e seus pais, Jack e Norma Arnold, que ainda apaixonados um pelo outro, muitas vezes se desentendiam. Também havia o melhor amigo de Kevin, Hope Pfeiffer, um nerd desajeitado com frequentes ataques de asma, e a amiga e vizinha, e às vezes namorada, Winnie Cooper. O show foi uma das primeiras sitcoms de meia hora feitas em formato de câmera única e sem uma trilha sonora. Não tinha medo de abordar assuntos delicados e costumava ser franco sobre as coisas que aconteciam na infância. Paul e eu decidimos que a melhor maneira de nos prepararmos para as meninas do ginásio era vê-las nuas. Anos Incríveis foi um dos programas mais solicitados pelos fãs de TV para ser lançado em DVD. Mas as liberações dos direitos musicais foram consideradas muito caras para fazer o conjunto valer a pena. Isso até 2014, quando a Time Live anunciou o lançamento de uma série completa do show, com 96% das músicas originais intactas, incluindo o famoso tema de abertura do show. Dito isto, segue agora os melhores episódios. Episódio de hoje, O Acidente. Depois de terminar em dois meses atrás, Kevin vê o Winnie pela primeira vez. No entanto, fica óbvio para ele que ela mudou e não é mais a mesma garota que ele conheceu enquanto crescia. Ela agora está andando com alunos do 11º ano em carros. Mais tarde, Kevin descobre que o Winnie teve um acidente de carro com eles e acabou quebrando a perna. Kevin sai abruptamente e deixa a escola para visitar o Winnie em sua casa, mas lá não há ninguém e ele espera até escurecer por ela. Assim que o Winnie chega de carro com seus pais, eles dizem que ela não quer vê-lo agora. Ele se vai preocupado por não ser nada mais do que um pedaço de seu passado, mas retorna de forma inesperada para vê-la. Episódio 1, Anos Incríveis Em 1968, os amigos Kevin Arnold, Pope Pfeiffer e Winnie Cooper frequentaram o recém-nomeado ginásio Robert Frank Kennedy pela primeira vez. No primeiro dia, Kevin tem problemas por jogar uma maçã no refeitório. No caminho para a casa do escritório do diretor com seus pais, Kevin descobre que o irmão mais velho de Winnie foi morto no Vietnã logo após ser convocado para a guerra. Enquanto Kevin tenta consolar o Winnie sobre a morte do seu irmão, eles se beijam pela primeira vez. Episódio de hoje, a cerâmica não leva a lugar nenhum. A mãe de Kevin, Norma, decide fazer um curso de cerâmica, mas Jack está menos do que animado por sua esposa, o que a desaponta profundamente. A raiva crescente de Jack por causa da sua independência recém-descoberta resulta na primeira grande briga do casal na frente dos filhos. Não é justo! Você me faz sentir como se eu estivesse fazendo uma coisa errada! Você está louca? Eu não a fiz sentir nada! Episódio de hoje, A Quadrilha Quando Kevin faz parceria para dançar quadrilha com a esquisita da escola Margaret Farquhar, ele tenta se manter longe dela, especialmente quando ela tenta se tornar sua amiga. Quando ela aparece inesperadamente em sua casa, Kevin descobre que ela é muito interessante para conversar, mas as regras de popularidade os proíbem de permanecer amigos e ele acaba não falando mais com ela. Pensei que você fosse diferente! Episódio de hoje, O Escritório de Meu Pai Kevin aprende mais sobre seu pai passando um dia em seu escritório. Ele descobre o motivo pelo qual volta para casa mal-humorado todos os dias e que até Jack tem que obedecer discretamente às ordens e abusos de seu chefe. Se você não consegue contratar pessoal competente e supervisioná-los, podemos encontrar alguém que consiga! Episódio de hoje, Adeus Quando Kevin pergunta ao seu amado professor de álgebra, Sr. Collins, como ele está se saindo em matemática, ele não obtém a resposta que precisava ouvir de volta. Em vez disso, o Sr. Collins dá aulas particulares a Kevin para elevar suas notas de C para A nos testes. No entanto, o Sr. Collins decide que não pode mais passar o tempo extra com Kevin antes do exame de meio do período. Ele também está tirando o resto da semana de folga, mas voltaria para o exame na sexta-feira, deixando Kevin sozinho. Kevin achava que o Sr. Collins não estava ajudando porque acreditava nele e era seu amigo, mas afirmou que era simplesmente seu professor. No dia do exame, Kevin decide tirar um respeitável F e estragar as respostas de propósito. Naquele fim de semana, Kevin é informado pelo Sr. de Perna que o Sr. Collins faleceu de insuficiência cardíaca. Parecia que o professor sabia que seu fim estava próximo e deu a Kevin outra chance no exame quando ele perdeu seu teste. Parece que Arthur Collins acreditava em Kevin Arnold, afinal. Bom trabalho, Sr. Collins. Episódio de hoje, A Queridinha do Papai Com o aniversário de 18 anos de Karen se aproximando, a tensão surge com Jack quando ela diz a ele que deseja se matricular em uma faculdade liberal. Quando ele recusa sua decisão sobre seu futuro, ela sugere tirar um ano de folga para fazer uma mochila na Europa. No final, Jack percebe que sua garotinha não é mais tão pequena. Karen está indo embora e não vai voltar no ano que vem, mas ele dá um último presente, sua bolsa de kit militar, para que ela possa usá-la para a faculdade ou se ela for a algum lugar. Karen apaga as velas do bolo de aniversário, faz um pedido e sai à noite, com o pai deixando a luz da varanda acesa para quando ela voltar. Obrigada, papai. Episódio de hoje, Um Coração Partido Quando a escola de Kevin realiza uma viagem com o ginásio Lincoln ao Museu de História Natural, Kevin se pergunta por que Winnie não está tão animada quanto ele, especialmente quando ele a esgueira para dentro de seu ônibus. Eles logo se descobrem se distanciando quando tudo que Winnie quer fazer é sair com as amigas durante toda a viagem. Enquanto isso, Paul, Randy e Doug tentam encontrar o suposto quarto andar do museu com os restos mortais do gangster John Dillinger, em um frasco de formal. Enquanto Kevin está separado de Winnie, Madeleine tenta fazer sua investida sobre ele quando eles estão sozinhos, mas Winnie retorna, estragando seus planos. Pensando que Winnie vai terminar com ele, Kevin tenta explicar que nada aconteceu. No entanto, Winnie confessa que conheceu alguém, deixando Kevin sozinho no ônibus de volta com um assento vazio e o anel que ele deu a ela ao lado dele. Eu conheci um garoto. O quê? Episódio de hoje, Verão. Winnie consegue um emprego de verão em um resort onde também vai morar. Enquanto isso, Kevin planeja uma viagem cross-country com seus amigos, uma ideia que seu pai possui. Kevin então abandona o emprego na fábrica de seu pai e consegue um emprego no resort onde Winnie trabalha. Kevin fica desapontado quando ele e Winnie estão tão ocupados que não tem tempo um para o outro. Enquanto isso, Kevin aposta suas economias julgando pouco que ele ganha muito, o que o anima até que ele pega Winnie beijando um colega de trabalho. Episódio de hoje, Dia da Independência Kevin está furioso com Winnie e joga outra partida de pôquer. Desta vez, ele perde todo o seu dinheiro e seu carro. Ele então dá um soco no cara que Winnie beijou e desiste do emprego, que ele estava prestes a ser demitido de qualquer maneira. Winnie, por sua vez, também é demitida por causa disso. Kevin pega uma carona e acontece de ser pego pelo mesmo casal que deu carona a Winnie momentos antes. Winnie então conta a Kevin sua versão do que aconteceu. Eles discutem e os dois são deixados ao lado da estrada. Logo depois, ocorre uma tempestade que dura até o anoitecer. Os dois encontram refúgio em um velho celeiro onde conversam. No dia seguinte, eles voltam para casa, bem a tempo com a desfile do Dia da Independência em sua cidade. Kevin revela o destino de si mesmo, de sua família e de seus amigos. E para o momento é isso. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho